Eu vejo muitas iniciativas espetaculares no Brasil. Isso sempre me anima muito. Eu vejo gente fazendo coisa muito legal, tem trabalhos excelentes em educação, em saúde. É incrível a capacidade que o povo brasileiro tem de ser muito maior, muito melhor do que os seus representantes. O Brasil, nesses 30 anos de democracia, conseguiu resultados extraordinários. 30 anos de estabilidade institucional, conseguimos estabilidade monetária, conseguimos uma inclusão social relevante ao longo desses 30 anos. Nós derrotamos uma ditadura, derrotamos a inflação e derrotamos a pobreza extrema. A natureza receptiva, acolhedora, integrativa do brasileiro. Isso não é conversa afiada. Quando eu olho para a sociedade brasileira, para o jovem especificamente, e penso que essa galera vai estar na liderança no futuro e que eles querem participar, me dá muito orgulho e muita esperança. O brasileiro é um ser humano bom, no sentido de que ele vive bem em sociedade, ele gosta de ajudar o próximo, ele ajuda o próximo sem esperar nada em troca. As pessoas estão conscientes desse problema, estão abraçando a luta contra a corrupção e estão renovando as suas esperanças, renovando a sua confiança nas instituições e dispostas a, de uma vez por todas, virar a página dessa nossa triste história que consome o nosso país. O brasileiro luta muito. É um povo que acorda às quatro da manhã, pega dois trens, ônibus e vai e faz as coisas e não desiste. É uma desconexão, né? O brasileiro, ele acha que a sociedade se resolve sozinha sem ele. Então essa é a parte da decepção. É olhar para o Brasil de hoje e ver que muitas coisas são iguaizinhas ao Brasil de 30 anos atrás. Ainda a permanência dessa herança de tempos coloniais extrativistas, conforme expresso na chamada lei do gesso. A apatia moral e a ignorância que as classes sociais mais abaixadas têm em relação à realidade dos mais desprivilegiados, ou seja, a segregação que a gente vive. Hoje, a maior parte dos problemas estão sendo criados pela política. A política deixou de resolver problemas e passou a criar problemas. A corrupção brasileira, né, que tem uma história que veio para cá junto com a descoberta desse país. Tudo bem que a gente, ninguém é ingênuo, sabia que essas coisas aconteciam, mas não, talvez, na extensão e, quer dizer, no volume, né, quer dizer, que foi mostrado. E, realmente, olhando assim, é uma vergonha. Por outro lado, é bom que isso esteja sendo exposto, né, isso pode acontecer, está acontecendo em outros países também e não está sendo exposto. Então o Brasil tem esse grande mérito. A justiça, mal ou bem, está funcionando. Há transparência e isso, tenho certeza, que virá para o melhor. Porque se nós queremos uma solução, antes você tem que ter um diagnóstico. Sem um problema, sem convicção em relação ao problema, sem conhecer um problema, ninguém busca a solução. E a gente já amadureceu e passou da primeira fase de conhecer e diagnosticar. Agora falta o tratamento e é para lá que nós estamos caminhando como país. O que mais me decepciona no Brasil é essa ruptura, essa desunião das pessoas, esse abandono da racionalidade em prol do partidarismo, essa defesa cega de uma bandeira ou ideologia, independentemente das evidências ou do bem do próprio país. É muito fácil se desanimar com o Brasil, porque você vê uma opção de coisa errada, toda hora. Agora, tudo bem. E os outros BRICS? São tão fantásticos assim? A Índia é fantástica, a Rússia é fantástica, a China, tudo bem, tem um crescimento alto, mas morar lá não deve ser muito fácil. África do Sul tem um problema racial gigantesco. Acima de nós está o Brasil. Paralelo a esse Brasil que fenece na corrupção, esse Brasil que está vivendo todas essas dificuldades, tem um Brasil que floresce e que precisa ganhar espaço, precisa vir à superfície. É claro que o país não andou na velocidade desejada, mas nós andamos na direção certa, e o rumo certo é mais importante do que a velocidade. Assim como em 1808 o Brasil começou, eu acho que agora nós estamos tentando refundar um país e ensinando às novas gerações que ser honesto é melhor do que ser desonesto e que se for desonesto vai ter consequências negativas. Nós precisamos atrair os bons para a vida. O Brasil já é o futuro, porque não existe nenhum povo tão miscigenado geneticamente como nós somos. Meu avô é preto, casou com uma branca, crescendo em português com holandês, o outro lado é índio com o português e holandês. Em quantos países você encontra casamentos interraciais com o Brasil? E acreditando que as pessoas são a coisa mais importante de todos os países e de que a coisa mais importante entre nós, seres humanos, é que somos todos iguais. O que me dá mais esperança no Brasil é isso, que a gente realmente tem esse vigor híbrido da mudança do que o mundo vai se tornar. Então é hora de a gente tirar as diferenças à parte, juntar as nossas interseções e fazer acontecer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti